Olá! Eu vou falar pra você que acordou essa semana boladona, 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 igual a presidenta, a presidenta tá bolada, minha gente! Que que é isso? Ninguém tá vendo, Ósito, ninguém se importa com isso, sabe-se lá o que que é que você tá fazendo. Que que é isso? Tô escutando minha música, porque boladona ninguém merece, ninguém merece bola. É, rapaz, isso é chato, ai gente, chato é um saco, né gente? Vai, vai, fala! Muito boa noite, aqui é o Ósito Ribeiro, nós estamos ao vivo dos estúdios da TV Sala, hoje é dia 27 de setembro de 2013, são 23 horas 22 minutos! Ontem a gente fez 14 anos, vocês acreditam, juntos, gente? Não é lindo isso? É mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, gente, tá bom. Então, gente, vocês viram babado o que aconteceu essa semana? Peraí, 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 que a produção tá me informando aqui, assim, é o seguinte, é pra informar que... Ô, hoje eu tenho uma abertura, você vai me atrapalhar agora? Não, peraí, peraí, que tem uma produção que tá me informando. E sua boca tá vermelha. Eu reclamei essa semana, que eu tô muito cansado. Tá, o Ósito, vamos rápido! Tô muito cansado, então eu tô precisando de um substituto. Conversei com o meu empresário, e ele falou que vai... Deve ser algo muito sem graça, gente. Olhou uns currículos e... Oi? Tá onde? Já tá aqui, já? É isso aqui? Ah, voltou o envelope, voltou. Só pedidos, voltou o envelope. O que é que eu pedi nessas bobagens? Olha aí o que que acontece, tá bom? Pode me empurrar. Então, esse aqui é pra possíveis substitutos nas minhas férias, que eu vou tirar férias. Então... Não vai. Meu empresário... Tira. Mandou o currículo aqui, ó, das pessoas que podem me substituir. Vamos ver o primeiro candidato. Ai, gente, é muito ridículo isso que ele tá fazendo. Eu nem tô entendendo o porquê. Mandou aqui. Aí eles mandam uma foto também, ó, pra eu fazer a primeira matéria. Aí. Pronto. Que isso, ó. Ai, gente. Desculpa, gente. A gente ainda tem que ficar enfrentando esse tipo de coisa. A gente fica aqui de graça na internet, voltando do trabalho essa hora da noite, entendeu? Pra ficar vivendo essas situações, gente. Que tipo, o que que tem a ver o ósseo com o que a gente tá falando? Sim, nós podemos. Que ridículo. Gente, mas eu queria dizer pra vocês, tirando aqui essa história que ele falou que é ridículo, que eu tô tentando entender, mas talvez tenha um sentido, né? Porque a Dilma... Eu tô sorrindo. A Dilma... Tá mesmo. A Dilma, gente, ela essa semana chegou boladona, boladona. O que que aconteceu? Isso aí. O que que aconteceu? Ela chegou na ONU já abafando geral. Vocês viram isso? Ela chegou e falando, assim, abertamente, defendendo claramente a neutralidade da rede que a gente tanto pede no Marco Civil, que a gente já falou aqui várias vezes sobre esse assunto. E ela chegou. Sabe por quê? Por quê que ela falou isso? Ela só falou isso na ONU, tipo, né? Na ONU. Como é que é por quê em inglês? Why? Why? Por que a gente pergunta hoje? Why, Dilma? Why, Dilma? Por causa desse camaradinha aqui que andou espionando nossas vidas aqui. Não é verdade. Principalmente a dela, que se fosse a nossa era tipo foda-se. É só um sistema de backup. Mas a vida dela também foi vista e vasculhada e sabe sei lá o que que ela tem tanto pra esconder também. E aí ela ficou brava, ficou muito brava e foi lá na ONU e falou o seguinte, isso que o Obama fez... Ela falou, isso é incrível. Ela falou. Ela falou. Isso que o Obama fez foi afronta. Foi isso que ela falou. Não, Dilma. Afronta. Dilma, não é verdade. E aí, gente, foi barraco o negócio. Ela falando da espionagem e ele tentando se defender. Não, a gente só tá fazendo isso para garantir que não haja terrorismo no mundo e blá, 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 blá. É verdade. Olha, isso aí é o pé que você tá fazendo, entendeu? Que você vai fazer isso na casa lá da sua, branca, casa branca. Nada a ver fazer aqui no Brasil. O problema é lá, não é aqui. Não vem aqui, entendeu? E aí, aqui ela começou agora a querer o marco civil e a defender a neutralidade da rede. Da rede. A neutralidade da rede. Você sabe o que que é isso, gente? Deixa eu explicar mais uma vez. A gente já falou várias vezes sobre isso. O que que acontece? A neutralidade da rede nada mais é do que as pessoas querem tirar isso aí para que hoje vire tipo uma TV a cabo, a internet. Se você quer acessar o Facebook, você paga tanto por um pacote. Se você quiser acessar o Facebook, o Google e sei lá, o Orkut, você paga mais um outro tanto pelo pacote. É isso que eles estão querendo tirar nesse marco civil. Só que a Dilma, entendeu? Chegou bolada essa semana aí e falou, olha, leu, se juntou com o pessoal da CGI, do Comitê Gestor da Internet, que foi recentemente, nós tivemos o Fórum da Internet no Brasil. Foi muito legal. Lá no Belém do Pará. Um abraço, né? E aí, foi muito incrível, de verdade, essa história aí dela. E eu fiquei, de verdade, gente, orgulhosa de ver isso aí, muito esperançosa com o que está acontecendo. Muito bem que a neutralidade... E por falar em Dilma... Ela ficou nervosa, né? É por isso. E por falar em Dilma... E por falar em Dilma... Não está ativo, entretanto... Sei lá. Não está transmitindo, não? Está transmitindo. Vocês estão vendo aí, gente? Alô? Vocês estão vendo. Está dando aqui que não está vendo. Dá um refresh, Austin. De repente, você não deu o refresh. Aí, gente, o que aconteceu? Vocês viram ainda mais o que aconteceu essa semana? Por quê? O que aconteceu essa semana que, na verdade, o incrível... Deu antes isso aí, né? Que foi no incrível 26, né? O Vida Louca. Do encontro, na verdade, da presidente Dilma com a Dilma Bolada. Que a Dilma Bolada é um personagem fake que, na internet, que ficava se passando pela Dilma, mas tipo uma Dilma assim, do povo, sabe? Boladona, boladona. E aí, tipo, metiu o cacete em tudo enquanto. Apoiou as manifestações. Enfim, nós entrevistamos, inclusive, o criador da Dilma Bolada. Está aí na sala, né? É verdade. O Jeff Monteiro. E aí, foi muito legal. Então, a Dilma teve um encontro com o Jeff essa semana. E ela abriu de novo a conta dela no Twitter. A gente já tinha avisado isso. E eles ficaram tendo um tipo de parceria e de troca de... Uma conversa entre a Dilma Bolada e a Dilma. Lá de a Dilma, presidente. Foi muito legal, gente. Foi divertido mesmo. Tudo documentado pelo nosso queridíssimo Léo Maia. É. É a Léo. É a Léo. Tamo junto, moleque. E aí, gente, muito legal essas parcerias com as tecnologias. Mostra que a presidente está super antenada. Tentando, né? Tadinha. Ela está tentando ser antenada, sei lá, como o tio Obama e tal. O Obama que, inclusive, ganhou as eleições. Olha aí. Por que ela está no Twitter? O Obama ganhou a primeira eleição por causa do Twitter. É verdade. Não foi por causa do Twitter, mas também foi por causa do Twitter. Olha aí. Agora, gente, falando em parcerias de tecnologias e coisas legais e tal, vocês não sabem o que aconteceu, gente. O quê? Vocês não sabem. Inclusive, isso aqui é uma super dica da Simone Silva. Simone Silva. Ela falou o seguinte. Sabe aqueles livros que a gente lia no Ensino Médio? Obrigado, Ranit. Está vendo normal. Tem mais gente assistindo aí? Deixa o comentário aqui para mim, tá? A gente tem que entrar no youtube.com barra tv sala, fazer login e senha lá no YouTube. Qualquer senha que você tenha de um dia que você teve Orkut, todo mundo já teve. Você coloca lá que vai entrar. Você vai fazer um login e senha do Gmail, qualquer coisa. Serve. E aí você vai conseguir conversar com a gente ao vivo. Tá, voltando. Vocês lembram daquele livro que todo mundo já leu algum dia na vida na escola que era o Capitã de Areia? O pai. Jorge Amado. Eu ia falar o pai dos burros, dicionário. Não, gente. O Jorge Amado, o livro Capitã de Areia é muito legal. Joguei a capa já. Olha, foi um negócio forte para mim quando eu li esse livro, sabe? Muita coisa mudou na minha cabeça. E aí, gente, esse agora, esse livro virou um game. Não é legal? Espero que seja melhor do que o livro, né? Não, o livro é legal. Não é. E o que que aconteceu? O livro virou um game super divertido, muito legal, com os vários personagens. Gente, cada um tem um game diferente e tal, que faz você, inclusive, ter a vontade de ler o livro, entendeu? Mesmo que você não tenha um livro. Então, é super legal esse caminho inverso aí. Um game que faz ler o livro. Exatamente. Ou seja, a gamificação aí tá dando esse apoio aí até para a literatura. Inclusive, vendo essa dica aí da Simone, que foi uma super dica, ela também... Eu vi um outro lá, que é um outro game do livro em inglês do Grande Gatsby, né? Que é muito legal, The Great Gatsby. E ele é muito legal esse livro. E ele também virou um game. E um game, assim, super legalzinho. Assim, não é nada muito difícil de fazer. E todos eles são online, gratuito. Super bacana, gente. E aí, é um livro que também... Um... Como é que fala? Um... Um game que também te dá vontade de ler o livro. Então, seriam duas coisas interessantes. Um para a língua portuguesa, um para a língua inglesa, inclusive. Dando essas ideias. Eu achei super bacana, viu, gente? Ó, fica a dica, a hashtag. Outra coisa muito legal, juntando educação e games... Você não tirou nenhuma imagem, gente? Eu acho que tá péssimo. Péssimo, péssimo. O que vocês acharam aí do primeiro candidato? Uma outra dica muito legal, muito bacana que fizeram, juntando educação e game, foi uma escola chinesa que agora tá experimentando um programa educacional baseado no Angry Birds. Não é legal isso? Tô falando com você. Responde. Não é legal isso, gente? Vocês podem responder, por favor? Porque o meu companheiro, tipo, não tá nem aí. Outro livro do Angry Birds? Não, que livro, menino? Presta atenção. É uma escola chinesa que agora está usando o Angry Birds para um programa educacional. Não vai dar certo. Muito legal. Claro que vai, gente. Games são coisas violentas que fazem as crianças... Olha aí, tem que colocar até senha para entrar no game aqui, ó. Ai, gente, eu gosto. É muito difícil esse Angry Birds. Muito chato, sabe? Quem vê diz que ele é uma pessoa que nem joga videogame. Passa o dia inteiro jogando videogame e não cuida das coisas da sala, entendeu? O que faz com que as pessoas fiquem alienadas, não vale a pena. Por falar em alienado, eu queria deixar claro que as pessoas estão dizendo... Na China. Na China. As pessoas estão dizendo que a internet deixa a gente alienado, que era para a gente pensar um pouco sobre isso. Eu queria dizer o seguinte, gente. Se a televisão já deixava a gente alienado, né? Como diziam, ah, a televisão aliena as pessoas. Ou seja, eu estou alienada. Portanto, eu não tenho como pensar que eu vou me alienar por causa da internet. Não dá para pensar isso. Eu só queria deixar claro isso, tá? Então, ou seja, eu vou continuar sendo uma pessoa alienada, né? Porque eu já estou ouvindo uma pessoa alienada. Para a pessoa alienada pensar, refletir sobre a internet que está sendo alienada, está sendo um problema. Vocês não acham isso, gente? É porque foi um processo muito filosófico que eu tive agora há pouco. Bom, voltando... Fiquei muito triste porque a MTV acabou. Ah, é verdade, gente. Foi uma tristeza. Foi só o que deu no Twitter essa semana. Foi a MTV e acabou. E aí ficou passando o programa ao vivo que não era ao vivo, mas que estava todo mundo triste. Tinha uma galera que não estava nem aí, não sabia o que era. Quem que é Fábio? Não conheço Fábio. Fábio, grande abraço. Fábio Gonçalves. Gina M. A Gina é a Regina. Oi, Regina. Então, gente, olha só. E Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo a essa loucura. Aqui é uma loucura. Então, gente, outra coisa muito legal que saiu essa semana é que muitas pessoas não usavam porque estava todo o inglês e como ele já era uma quebra de paradigma, o preze... Acabou a gravação. Acabou a gravação, vai lá. Finge aí porque eu estou de short, hoje não posso passar assim. Ele não drogou de roupa, ele está de cueca. Ai, você está vendo? Nem isso ele faz mais, gente. Se arrumar, está bom. Mentira, gente. Olha aí, estou de roupa. Gente, eu queria dizer também que essa semana saiu o preze em português. Muitas pessoas não sabiam usar o preze. O preze é o último tipo de presunto? Vocês sabem o que é o preze? O preze é uma apresentação, tipo, sei lá, tipo o PowerPoint, só que tipo muito melhor, que não é uma apresentação que é linear, entendeu? Ela é toda diferente. Vai, volta, tchac, 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 tchac. É muito legal. E aí, o preze essa semana saiu em português. Não é muito legal isso, gente? Ou seja, agora tem mais possibilidades das pessoas usarem, porque antes era uma barreira da língua, a língua inglesa, e ele já era muito difícil para as pessoas entenderem porque era uma quebra de paradigma ainda usar inglês. Agora não está tudo em português, gente. Vamos usar, vamos mexer para vocês verem o tanto que é gostoso e é diferente. Até os tutoriais também. E tudo, está tudo em português. E está super legal, tem um blog ensinando como utilizar. É o Fábio da Fageso, não lembra não? O da Fageso lá. Ah, o Fábio da Fageso. Oi, Fábio. Ei, você ficou aqui também com a gente. Obrigada. Então, olha só. O Google também essa semana fez 15 anos. Está em português agora. Está em português também, gente. Todo ano o Google faz um ano a mais e todo mundo comemora. 15 anos, vai ter bairro de formatura. Tipo, hoje o incrível que um dia foi hangout, hoje o incrível é fazer um ano 30 incrível. O que tem a ver? É um aniversário, gente. Não é lindo isso? Aí o Google todo ano faz. Por que eu não posso fazer a cada incrível? Ai, eu vou te dizer, viu? Não é ano, não é a cada número 30. Não tem nada a ver. Ué, e daí? Eu posso fazer do jeito que eu quiser aniversário incrível, dá licença? Bom, e outra coisa muito interessante é que o incrível deu em primeira mão novamente, não foi? O incrível foi. O incrível passado, 29, tem uma coca no meu rato. Uhum. E que a gente falou sobre a paradinha da coca. Isso. Não foi da Coca-Cola. Me explica isso aí. Essa história da coca é interessante. Rápido, tá? Porque em 2000, no ano de 2000, um senhor disse que tomou uma coca que tava com rato e desde então ficou mal, ficou doente e aí veio com processo na justiça desde 2000. Então, o que que aconteceu? A gente não sabe porque que viralizou, né, na semana passada, mas isso teve repercussão inclusive nessa semana. A gente foi atrás, tem comunicado com a Coca e ontem a Coca fez um vídeo, colocou no YouTube, vai tá aí embaixo o link. Esse ano que ele dá uma notícia, gente. Dizendo que agora você vai poder visitar as fábricas da Coca-Cola. Olha aí. Não é incrível? Não é incrível isso? Não é incrível? Agora você pode levar um gato e jogar lá também. Bom, agora, como sabotar a Coca, inclusive tem um vídeo aí ensinando como você abrir, colocar qualquer coisa dentro da Coca e fechar de novo. Tem. Então assim, você pode colocar um rato, pode colocar uma vela, pode colocar a camisinha que tinha, né? Não que alguém tenha colocado um rato na Coca. Não, não, né? Imagina. É que o rato já tava lá, né? E outra coisa muito legal aqui vai para Mais Amor... Não, aliás, Mais Amor e Menos Hater não. Sala Indica. Essa semana nós não temos Mais Amor e Menos Hater. Nós temos o Sala Indica dessa semana, que é o livro número um de educação e cultura midiática organizado por Maria Olivia Matos de Oliveira. É, porque eu tenho que ler, gente, eu vou saber o nome de qual. E Lucila Peschi, de Salvador, que foi lançado ano passado, 2012, e agora está disponível online para baixar. Não é legal isso, gente? Então, um livro de educação e cultura midiática, né? Isso, quem deu essa notícia foi o João Matar, é isso? Foi... Não, eu peguei em algum lugar no Facebook. É, tá aqui, o João Matar. Ele não sabe, ele põe a notícia, gente, e ele mesmo não sabe da onde... Ah, você sabe onde é que veio essa notícia. Ah, meu Deus. Bom... Uma notícia muito importante, além desses jogos que alienam os nossos jovens, a Câmara aqui do Distrito Federal votou essa semana contra a venda de armas de brinquedos. Olha isso. Entendeu? Armas de verdade continuam vendendo. Armas de verdade, pode, mas as armas de brinquedos estão proibidas. É, tipo, tá certo, com S. Inclusive, o pessoal da produção que tá me informando aqui... Certíssimo. Parabéns, GDF. Aliás, queria deixar claro que o GDF, inclusive, agora veio aí o Roriz e o Arruda dizendo que vão ser candidata ano que vem. Exatamente. Parabéns. Parabéns, Brasília. Olha que... Cada dia melhor, Brasília. Olha que... Gente... Você comprou uma arma, Washington? Gente, eu não acredito que o Washington comprou essa arma, não. Não, foi alguém que me mandou. Foi alguém que me mandou. Ninguém. Quem? Produção? Oi? Ah, porque vão parar de vender as armas. Ah, entendi. Muito bom isso aqui. Se eu atirar, será que... Gente de Deus. Olha, recarrega. Essas arminhas... Olha, eu queria deixar claro pro pessoal do Jovem Nerd ficar parando de dar dica, porque esse homem compra tudo que esse Jovem Nerd fala, e é um saco. E depois eu que fico aqui, tendo que ler 300 livros... Presente dos meus fãs que me mandaram, tá? Tem que ler os livros dos Galáxias, tem que ler o livro lá do Eduardo Spohr, tem que ficar brincando de arminha... Plota a cola do Red... Não, por favor, gente, dá um tempo, eu tô ficando pobre em casa. Pelo amor de Deus. Pessoal do Jovem Nerd dá pra parar? Bora aí, gente, muito obrigado. Muito obrigado. Mas não vai ser mais fácil vender essas armas aqui, tá? É, deixa claro. Manda um beijo pra galera. É, o cabelo... O que? É o cabelo? O que que tem no cabelo, Fábio? É porque ele hoje tá amarrado, entendeu? E aí eu tô meio que balançando assim... O cabeludo lembra, né? O cabeludo. Que cabeludo? É o fábrica, o cabeludo. Ah, tá! E eu pensei que ele tava amarrado no meu cabelo. Mas meu cabelo tá muito legal hoje, gente. Tipo, tá sujo por isso que eu amarrei. Gente, eu queria ter só claro pra vocês. Mandando um beijo agora. Gente, eu levei um susto que eu fiz assim. Eu pensei que tinha uma pessoa ali atrás. É o Obama. O Obama está de olho na gente. Abre o olho, Obama! Eu queria agora o momento beijo. Essa sala não teve um mais amor menos hater. Que foi triste isso, foi triste. Não teve mais amor menos. A curadoria, péssimo. A curadoria dessa sala foi péssimo. Eu queria mandar beijo pra todo mundo que tá online. O Ranid, o Fábio, a Regina. Beijo, Gina. Tem um monte de gente que tá mais online aqui, ó. Que não dá pra ver porque vocês não entram ali ao vivo no YouTube. Eu não sei quem é. Tem que comentar, gente. Tem que comentar pra gente saber quem é. Mas um super beijo pra todo mundo que tá online, que assiste via sala, pelo celular. Que eu sei que tem gente assistindo pelo celular. Que assiste depois. Assiste quando tá gravado. Assiste quando tá gravado. Valeu, gente. Obrigada. A gente faz isso com muito carinho pra vocês. De verdade. Essa curadoria de coisas críveis. Para que elas fiquem incríveis. Não é legal isso? Aquelas... Então, beijo agora. Cadê o beijo? Beijo. Tá calor. Calma. Gente, ó. Um beijo pro... Como é que é o nome? Erlei Carlos, da Skytech, da Informática e Tecnologia. Tava na nossa palestra. Parece que a gente fez lá na... Ah, é mesmo. Ele é muito legal. Um grande beijo pra toda a galera que trabalhou na produção do Tia da Liberdade do Software. Lá na Fagesse. Toda a galera da organização, os alunos, os prestativos. Beijo pro Guilherme da Cria Livre. Beijo pro senhor Google, que tava lá também. Muito legal. Verdade. Beijo. Ah, Ana Flávia, friend. Beijo. Olha, aquela notícia que você fez, aquela curadoria pra gente, vai entrar no próximo pra eu poder dar uma olhada melhor. Leila deu gelo, falou que não vai... Mentira. Não é verdade. Não acredito. Ele quer acabar com a nossa amizade, Ana Flávia. É isso o problema. Não, não, não. Beijo pra... O que? Wilsimara, que não assiste o Incrível. Não, é Wilsimara. Wilsimara. Falei o nome dela errado. Me desculpe. Que não assiste o Incrível. Que não assiste desde o número 24? Como assim, gente? É, porque eu mandei um beijo pra ela no outro Incrível e ela disse que não viu. Então, desde o 24 ela não assiste. Tá? Olha que assiste o Incrível. A gente falou também, né? Já falou. Já li isso aí, já. Pessoal do TV Papo Jovem, né? Que agora está sendo chamado Jovens Incríveis, Danilo. TV Papo Jovem é um canal. E dentro desse canal tem um programa que chama Jovens Incríveis. Aham. Que é feito pelo Danilo e pela Heloísa. Tá bom, tá bom, tá bom. Beijo pra todo mundo. Obrigado pela homenagem. Beijo pra Simone. A Simone tá linda, né? Oi, Simone. Não perco. Ai, que legal. Obrigada, obrigada, obrigada. Beijo. Beijo pros meus alunos de pedagogia que estão quase pra enlouquecer com tudo que eu tô fazendo. Mas, gente, tecnologia e educação é isso aqui, ó. Essa loucura maluca que é muito legal. E põe aí a Dilma Boladona que arrasou essa semana, Dilma. Twitter, entendeu? Meteu o cacete no Obama lá em plena ONU. Parabéns, gente. Tem que ser pelado. Tô dançando, ó. Tô dançando, ó. Tô dançando. Na madruga boladona, sentada na esquina. Esperando tu passar, ao dez horas da matina. Com o esquema todo armado. Esperando tu chegar, pra balançar o seu coleto. Pra você de me lembrar, sou o cachorro.